Pai, pelo pai de vocês, pelo pai da casa. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo meu pai, obrigado pelo tempo que ele dedica com o Senhor, Pai, pela vida que ele tem com o Senhor, Jesus. Obrigado porque ele tem derramado mais de Deus pra nós, Senhor, em cima de nós, que nós possamos receber, Senhor, e também derramar em cima das outras pessoas, Pai, e aplicar principalmente na nossa vida, Senhor, antes de derramar nas outras pessoas, Pai. Que o Senhor continue usando o pastor Dario, o profeta Dario, meu pai, continue usando, que a gente sabe que não é por ele, não é dele, mas é do Senhor, Pai. É o Senhor através da vida dele, é o Senhor que ministra o coração dele primeiro, pra depois ministrar o nosso, Senhor. Eu te agradeço porque ele está disponível para o Senhor e disposto também, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia aí. Vamos tratar de dividir este tempo em dois momentos. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. João, capítulo número 4. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, amém? Obrigado por sua disposição, obrigado por seu compromisso com o Senhor. Não é mais que com a gente, mas seu compromisso precisa ser com Deus, amém? É claro que seu compromisso também nos afeta de maneira positiva, e sua falta de compromisso também nos afeta de maneira negativa, não é verdade? Dizer, comprometidos ou não comprometidos, vai ter um efeito para nós, certo? Os que estamos aqui cuidando, tratando de cuidar, e para a comunidade de fé. Então, obrigado por você ter priorizado este momento, amém? Capítulo 4, versículo 23. Jesus está conversando com a mulher samaritana. Jesus está conversando com a mulher samaritana, e Ele declara o seguinte. Mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, diga, em espírito, e em verdade. Muito bem, em espírito e em verdade. Porque são estes, certos, são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos? Este texto é muito conhecido, mas a gente precisa entendê-lo. Não digo que de uma nova ótica, mas a gente precisa entender a essência deste texto. Jesus, certo? Se desvia de seu caminho e entra, certo? Em Sicar, uma cidade da Samaria, e se detém junto ao Poço de Jacó. Um poço que tinha sido aberto, ou reaberto, certo? Por Jacó. E nesse lugar, Ele tem um diálogo com a mulher samaritana. Não é? É um diálogo inédito, é algo pouco comum. Por quê? Porque judeus e samaritanos não conviviam muito bem. Porque os samaritanos eram judeus misturados. Não é? Quando os sírios invadiram Jerusalém e Israel, qual era a estratégia dos sírios? Os sírios colocavam seus cidadãos dentro do povo conquistado. Para eles derrubarem, certo? Para eles minarem a cultura do povo conquistado através da mistura. Está acompanhando? E para o povo de Israel, a mistura era algo grave. Por que era algo grave? Porque o Senhor tinha dito que eles não se podiam misturar com os outros povos da terra. Então, os samaritanos eram meios irmãos de os judeus. Se podemos dizer assim. Eram judeus, mas eram judeus misturados. Então, os judeus tradicionais, se podemos dizer assim, os judeus ortodoxos, não tratavam com os samaritanos. Porque eles não se misturavam. Esta era a ordem do Senhor. Eles não se misturavam. Então, quando Jesus, certo, para no Poço de Jacó, no território de Sicar, e tem o diálogo com a mulher samaritana, Ele está quebrando preconceitos. Ele está estabelecendo algo. Ele não é uma mera conversação, um mero papo. É por isso que a mulher samaritana, quando Jesus pede de beber, ela diz, mas por que você está falando comigo? Se judeus e samaritanos não se tratam. Judeus e samaritanos não conversam. Certo? E aí, é um diálogo sobre a água. A gente precisa entender que Jesus está falando desde uma ótica, e a mulher samaritana está respondendo de outra. Jesus está falando de uma água que não é material. Ok? Tanto é que quando Ele diz assim, olha, se você soubesse, quem pede de beber a você, você pediria água para Ele, e não eu a você. Aí, a mulher samaritana diz, mas como? Você não tem nivalde para tirar a água? Jesus não estava falando da água do poço. Jesus estava falando dEle mesmo. Me acompanhem nisto? Ele estava falando dEle mesmo. Ele era e é a água que salta para a vida eterna. Ele é a água. Então, a mulher não entende. E quando chega no versículo 23, Ele está trazendo, certo? Ele está estabelecendo uma ampliação daquilo que era a adoração. Se você começa a olhar, certo? Ou a ler o texto anterior, a mulher diz, mas aonde nós devemos adorar? Porque vocês dizem que é lá. E nós dizemos que é aqui, expressado em um monte, não é? É nesse monte ou naquele monte? Monte é lugar geográfico. Diga comigo, é lugar geográfico? É lugar externo? Me acompanhem nisto? Mas Jesus disse o seguinte, é chegar o dia, e é chegado o dia, em que os adoradores adorem, em espírito e em verdade. Ele está transitando, Ele está locomovendo o princípio da adoração, de uma adoração externa, através do sacrifício, através de um lugar específico, chamado tabernáculo, para algo interno. Está acompanhando nisto? Ele está avançando, Ele nos está trazendo um vislumbre, certo? De uma adoração, dentro do novo pacto, dentro dessa aliança, que Ele vai estabelecer, com sua morte e ressurreição. Ele está dizendo, não é mais em um lugar geográfico, não é mais do lado de fora. Agora o Pai, procura adoradores, que o adorem em espírito. Há dois requisitos, diga comigo, há dois requisitos. Diga assim, em espírito, e em verdade. Amém? Espírito fala do interior. Espírito fala daquilo que é produzido, em seu interior. Amém? Me está acompanhando? Então a adoração, começa dentro de você, e ela precisa ser em verdade. Certo? Nós temos entendido, estes dias, que tem que ser em espírito, e dentro de uma verdade presente. Porque adorar o Senhor, em um lugar geográfico, é adorar o Senhor, em uma verdade passada. Mas adorar o Senhor, em espírito, e dentro daquilo que Ele estabeleceu, em estes dias, é adorar o Senhor, em espírito, e em verdade. Por isso que em alguns momentos, certo? Eu pessoalmente, certo? Às vezes sou meio chato, porque eu já não canto algumas músicas, como sempre elas cantamos. Porque estamos vivendo, debaixo, ou sob, um novo pacto, onde há uma nova realidade. Me está acompanhando? Aí você diz, ah, não, mas eu continuo cantando igual. Você precisa tomar cuidado, porque a sua adoração, precisa ser em espírito, e em verdade. E para ser verdadeira, ela precisa estar alinhada, com o tempo estabelecido por Deus, para a sua vida. Você está aqui? Me está acompanhando? E quando entendemos, que a adoração é interna, e não é externa, isso não quer dizer, que não vamos adorar aqui, que não vamos levantar, nas nossas mãos, que não vamos abrir a nossa boca, que não vamos participar, como hoje participamos. Por isso estou trazendo esta palavra hoje. Porque hoje tivemos, se podemos dizer assim, um momento onde todos participamos da adoração. E isto é muito bom. A isso se lhe chama adoração corporativa. Quando nós estamos juntos, e adoramos como corpo. Está acompanhando? Mas a adoração, ela precisa surgir de seu interior. Ela precisa surgir da consciência, que estamos baixo, um novo pacto, e por consequência, de uma verdade presente. Você me está acompanhando aqui? Não tem nada a ver com as músicas que cantamos. Mesmo que as músicas precisam retratar o momento que vivemos. Muitos talvez não conhecem, e mesmo, certo? Eu observava, o Glauco se esforça, por trazer o projetor, certo? Nós esforçamos de alguma maneira. Mas mesmo assim, certo? Quando você não conhece a canção, e eu não estou aqui para lhe criticar, é só uma observação. Mesmo quando não a conhecemos, nem sequer fazemos esforço para cantar o que está escrito. E como digo, eu estou fazendo só uma observação, não é uma crítica. Amém? Isso é o que eu quero destacar. Me está entendendo? Por quê? Porque é algo que precisa surgir no interior. E a gente não precisa se motivar necessariamente pelo ritmo, pela melodia, por tudo isso. Porque essa última música que cantamos, retrata o que precisa acontecer na nossa vida. Jesus é o centro. Não é você. Não sou eu. Jesus não veio aqui por mim. Ele veio a cumprir um propósito eterno do Pai. Ele veio a cumprir a vontade do Pai. Ele vai dizer aqui, que o fato de fazer a vontade do Pai, lhe tira até a fome. Ele mandou seus discípulos, comprarem em um vilarejo mais próximo comida, porque ele parou perto do poço, porque ele estava cansado e ele tinha fome. Mas quando os discípulos voltaram com comida, Jesus não queria comer. Parecia um menino malcriado. E quando seus discípulos indagaram ele, não é? Porque eu acho que é chato alguém que diz assim, ó, vá lá, traz um pão, mortadela e Coca-Cola. E quando chega, os caras arrumam a mesa e falam, Jesus está pronto. Ele diz, não, não, não. Passou a fome. É meio chato isso, não é verdade? Sim ou não? Aí você vai dizer, então o cara para que me mandou comprar? Eu arrumei, eu preparei a mesa para ele e agora ele está aí não querendo comer. Sim ou não? Aconteceria com você? Então de alguma maneira, certo? A resposta de Jesus é porque alguma indagação verbal ou através de alguma atitude surgiu entre os discípulos e apóstolos. E Jesus disse, olha, o problema é que eu, quando faço a vontade do meu Pai, eu me alimento. Ele não está falando de um corpo físico, Ele está falando de algo interno. Ele está acompanhando. Então nós precisamos entender que a adoração começa dentro de você. Começa em seu espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. Me acompanha nisto? As palavras complementam, as mãos levantadas complementam, são complementos, as palmas são complementos, elas precisam estar presentes, mas Deus é espírito. Amém? Me está acompanhando? E Ele demanda de los verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores alinhados com o tempo. Por isso Ele está fazendo este alinhamento. Ele não está conversando à toa com a mulher samaritana. Ele está fazendo um alinhamento em espírito e em verdade. Porque tales adoradores ou tais adoradores o Pai procura. Ele não procura adoradores externos mais. Ele não procura aqueles que se aproximam do tabernáculo e trazem, certo, de maneira literal um sacrifício. Ele não procura isso. Ele procura algo que comece no espírito e precisa ser verdade. E para ser verdade precisa estar alinhado com a verdade dEle. Não com a sua verdade. Não com a minha verdade. Agora, nós temos aprendido que a verdade não é um conceito. A verdade é Cristo. Então, parte do meu espírito e do Cristo que está em meu espírito. Agora, adoração não é só música. A adoração ela se expressa de várias maneiras. Você está entendendo? Complementando meu irmão abraçando ele eu estou adorando a Deus. Orando por ele eu estou adorando a Deus. Contribuindo como muitos fizeram na hora do louvor e adoração estamos adorando a Deus. Então, muitas vezes sabe? Nós temos limitações porque achamos que a adoração é só cantar a música e aquela que nós gostamos aquela que nós mais nos identificamos. Não é mais ou menos assim? Ou só acontece comigo? Aquela que tem um ritmo mais tchim 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 aí lá gente Então, a gente precisa entender a essência da adoração. Quando obedecemos adoramos adoramos Então, se oramos por nosso irmão a Bíblia nos manda orar por nossos irmãos estamos adorando Quando estamos contribuindo fazendo parte não é? Apoiando-nos uns aos outros estamos adorando Então, precisamos entender isso Amém? Hoje foi bom mas não vai depender do momento não pode depender do momento Por isso essa música é oportuna Ele é o centro Ah, mas eu estou triste mas Ele é o centro Ah, mas eu estou numa pior mas Ele é o centro Não sei se você cantou mas Ele disse Nada mais importa Nada mais importa Nada se compara a ti Jesus, tu és o centro Cara, é muito forte isso Isso tudo aponta para ti Tudo aponta para Ele Nada aponta para nós Nos enganaram Me está entendendo? Nos romancearam certo? Um evangelho onde nós éramos o centro Não, e é Cristo o centro Mas quando fazemos Ele o centro da nossa vida o centro deste momento da adoração aqui Ele nos inclui porque nós estamos em Ele e se Ele é o centro nós também passamos a receber por assim dizer os benefícios porque nós estamos em Ele Nós temos vivido um evangelho onde nós queremos ser o centro onde nós queremos ser reconhecidos onde nós queremos ser aplaudidos onde nós queremos queremos, queremos, queremos queremos Nossa adoração parte de dentro de você Não parte de outro lugar Não parte de outro Não há outro elemento Nós precisamos saber que Jesus é o centro Jesus é o centro de tudo o que há Isso é o que o apóstolo Paulo expressa E o Senhor Deus fez convergir todas as coisas em Cristo Jesus E essa é a nossa vida Assim precisa ser a nossa vida Nossa vida não pode ter outra coisa a não ser Jesus Jesus é o centro De tudo o que há Inclusive de nós E como o entronizamos? O entronizamos através do louvor e adoração Quando cantamos Quando expressamos amor Quando honramos ao Senhor através de nossos dízimos de nossas ofertas Quando honramos nossos irmãos Quando honramos nossos compromissos Quando somos verdadeiros Quando somos responsáveis por aquilo que nos comprometemos a fazer e por aquilo que nós não fizemos por alguma razão Também dizemos Olha, pisei na bola Não deu para ir Não deu para chegar Me perdoa Estamos honrando o Senhor Honramos quando acertamos e honramos quando reconhecemos nossos erros Quando reconhecemos que não conseguimos Honramos ao Senhor quando antes de olhar para nós para buscar culpados olhamos para nós Me está entendendo? Porque temos uma tendência sempre culpamos os que estão de fora Ah, que o Jonas Certo, eu cheguei atrasado em razão do Jonas para poner um caso Ah, não consegui ir porque o Glauco não, precisamos assumir as nossas responsabilidades Honramos a Deus e adoramos a Deus quando dizemos Olha, não deu para fazer porque perdi a hora É só você se dar conta quando a gente perde a hora e isso nos vai colocar nos vai desqualificar certo, perante nosso chefe perante alguém a dificuldade que nós temos de dizer que chegamos atrasados a um compromisso porque perdemos a hora Por quê? Porque nos vai desqualificar O chefe vai dizer Pô, cara mas já está grandinho vai vir a hora avisa a mamãe então para te acordar Sim ou não? Temos uma dificuldade tremenda para assumir erros quando esses erros nos desqualificam mas adoramos e honramos ao Senhor Quando? reconhecemos nossos erros Então você precisa entender a perspectiva mudou não é mais externo mas isso não nega isso não não anula que eu tenha uma predisposição externa que eu fique de pé eu fique sentado mas fique participativo naquilo que está acontecendo então hoje como eu digo estou trazendo essa palavra porque hoje tivemos uma participação certo de essa adoração mas há dias que estamos apáticos distantes porque precisamos parece que a adoração seja ambiental tenha um ingrediente a mais para que eu me motive para adorar não o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade esse é o mal do mundo gospel que para adorar o Senhor tem que ter um cara bom em cima da plataforma tem que ter um bom som uma boa parafernália e boa iluminação aí os caras vibram é a última do momento não é verdade? se o cara que está na plataforma se identifica muito mais com o cara que está lá embaixo se eu estou me referindo ao biotipo entende o que é biotipo não é? como se viste com tudo aquilo aí a galera vibra não é? aí os caras se detonam mas quando vem um carinha talvez assim mais tradicional com uma roupinha e a música não é tão badalada aí o povo nem para para ouvir nem para adorar junto mas a adoração é muito mais que isso amém? eu queria estabelecer isso e que você se lembre amém? que você se lembre que a adoração é estabelecida no interior das pessoas é aquilo que o Vinícius nos ensinou é derramar vida é derramar a água que já temos dentro de nós essa água que Jesus disse se você beber da água que eu lhe darei você nunca mais voltará a ter sede isso é adoração não é outra coisa mas por que temos tanta dificuldade? porque às vezes nos limitamos ao sentimento que estamos sentindo ai que não tenho nenhuma razão estou triste sim, mas isso é alma ele quer que você adore no espírito ai que não conheço a música invente uma os apaixonados inventam a música fazem poemas ou não? ai que difícil Darío então pratiquemos usemos este momento para praticar usemos um momento na casa para praticar amém? quero que fique de pé um pouquinho vamos orar uns pelos outros vamos adorar o Senhor orando uns pelos outros amém? aleluia vamos orando um pelos outros os que estão na frente os que estão atrás amém? procure não orar sempre pelas mesmas pessoas e da sua família procure outra pessoa mas vamos orar uns pelos outros amém? liberando esta verdade sobre nós esta verdade já está dentro de nós vamos orar vamos orar vamos orar segunda de Timóteo capítulo número 2 segunda de Timóteo capítulo número 2 do verso 1 em diante amém? o apóstolo Paulo está escrevendo a sua segunda carta a seu filho Timóteo filho na fé segunda de Timóteo capítulo 2 verso 1 vocês estão aí? diz assim tu pois filho meu fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e o que de a minha parte o viste através de muitas testemunhas é o mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros participa de meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo nenhum soldado em serviço se envolve nos negócios desta vida porque seu objetivo é satisfacer agradar aquele que o arregimentou igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas o labrador que trabalha deve ser o primeiro a participar de seus frutos pondera o que acabo de dizer porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas amém? e nesta manhã quero compartilhar esta palavra com você o primeiro que precisamos entender certo? que a primeira recomendação do apóstolo Paulo é para se fortificar na graça amém? se o apóstolo Paulo exhorta Timóteo se fortificar na graça é porque por alguma razão algum motivo Timóteo estava fraco nessa graça amém? graça querido é tudo aquilo que provém de Deus é o depósito de Deus para as nossas vidas a graça é Cristo então o que o apóstolo Paulo está dizendo para o jovem Timóteo faz crescer o Cristo que está dentro de ti fortifica-te em esse Cristo em aquele que já conquistou todas as coisas para você e instrua certo? homens para que possam instruir outros essa é a finalidade de nós estarmos aqui por isso nos reunimos certo? para você ser instruído para que você possa instruir a sua casa para que você possa instruir a sua família porque tudo isto querido se dá no seio da família Jesus começou seu plano se podemos dizer assim com uma família Adão e Eva por alguma razão que todos nós conhecemos esta tentativa em nossa ótica não é na ótica de Deus mas falhou e Deus procurou outra família e se a gente pula segundo capítulo terceiro capítulo quarto capítulo quinto capítulo sexto capítulo do livro de Gênesis a gente vai ver que Deus procurou outra família a família de Noé e a Noé certo? lhe entregou uma missão lhe entregou uma parte para ele cooperar com o propósito que Deus queria estabelecer na terra esse propósito era que Noé podia se construir uma arca na qual certo? as pessoas se salvassem a gente sabe a gente sabe pela história pelo livro de Hebreus capítulo onze que tão só a família de Noé se salvou ele trabalhou para sua própria família ele ia todos os dias ao bosque cortava uma viga para poder construir a arca esses dias estudando entendia algo da parte de Deus Noé não tinha ferramentas para construir a arca então Deus lhe deu a habilidade para construir as próprias ferramentas para construir a arca por que? porque Noé era agricultor Noé não era carpintero isso fica muito claro depois que eles saem da arca a primeira actividade que ele vai ter vai plantar a terra e o texto de Gênesis diz que ele plantou uma vinha e aí se perdiu porque diz que plantou uma vinha e se embebedou com a vinha que ele plantou certo? e ficou nuo certo? expulso a vergonha e seus filhos lo veram e um de seus filhos não teve a capacidade de cobrir e Deus também não deu certo se você ver com Noé quase as mesmas palavras que dá para Adão Deus dá para Noé mas também não deu certo até que no capítulo número 12 do livro de Gênesis aparece outra família a família de Abraão composta por ele e sua mulher Sarai não é? porque depois passou a se chamar Sara porque Deus está na procura de uma família o céu é governado por uma família quando Jesus diz assim que a vontade do céu se manifesta na terra ele está falando que o governo do céu se manifesta através de uma família porque o céu é governado por um pai por um filho e por uma figura chamada Espírito Santo que tem características maternais você me está acompanhando? então o modelo do céu é uma família por isso que Deus une um homem e uma mulher com este propósito não é? estabelecer uma família ele dá filhos para que eles possam criar os seus filhos no temor do Senhor busca homens idóneos capazes com espírito ensinável para que? para que possam ensinar outros esta palavra não precisa ser aplicada a certo tan só por exemplo a mim que estou aqui para ensinar vocês mas esta palavra tem que ser aplicada em vocês vocês estão sendo instruídos aqui para que possam instruir outros quem são esses outros? os filhos que vocês têm a esposa que você tem a gente já tem dito e não é uma maneira de nos desfazer de nossas responsabilidades mas a Ana é responsabilidade do Leo a Marcinha é responsabilidade do Rodrigo a Telma é responsabilidade do Gil a Lina é responsabilidade do Glauco amém? e então para que existe a igreja Dario? para ajudar o Leo para dar ferramentas para ativá-lo para capacitá-lo para que ele possa cumprir a sua tarefa para isso existe a igreja o pastor não é eu não sou o pastor da tua casa eu sou um auxílio na tua casa que quando você não consegue resolver as coisas sozinho você pede ajuda procura ajuda para alguém mais experiente e esta pessoa mais experiente te ajuda mas a responsabilidade é tua porque se você não me chamar certo? porque se você não me permitir entrar na sua casa eu não sou autoridade na sua casa eu costumo dizer que a minha autoridade para em um portão da sua casa na porta da sua casa porque daí para dentro certo? do portão da casa do Leo quem é a autoridade é o Leo certo? lá é no apartamento do Dio certo? da porta lá que tem um numerinho trinta e pouco certo? parece 21 certo? lá certo? é tem bastante escada por isso que eu achei que era o 30 não é? certo? é o Dio lá que é a autoridade lá na casa alguém pode dizer não meu marido não sabe nada disso não mas esse é o padrão divino está entendendo? então ele está dizendo fortifica-te na fé faz crescer na graça faz crescer o Cristo que está dentro de você para que? para que você possa transmitir aquilo que você tem ouvido de mim a quem? a homens capazes a homens idôneos a homens que estão no processo de desenvolvimento da vida de Cristo e estão avançando em maturidade está acompanhando isso? e aí ele disse assim participa de meus sofrimentos como um bom soldado e aqui ele vai introduzir três características daquela que eu quero falar nesta manhã ele disse participa de meus sofrimentos você precisa saber que este chamado esta vida espiritual esta vida espiritual tem sofrimentos também tem dificuldades tem desafios a enfrentar nem tudo muitas vezes vai bem nem tudo funciona como eu orei da maneira que a gente pensa que vai funcionar está acompanhando? como eu coloquei lá para os sacerdotes este ano querido nós temos mais desafios na área financeira mas temos caído consideravelmente na arrecadação das finanças sabe por quê? porque as pessoas que por alguma razão não vêm aqui também não dão dízimo também não dão primícia também não dão nada e isso é falta de amor quando liberamos o Vinícius todo mundo se alegrou mas e agora para mandar o sustento para ele quem corre atrás? alô a Roberta não nos alegramos com a Roberta a Roberta está em Moçambique sim vamos mandar o sustento para ela ou auxiliar ela enquanto está aqui que também está operada e aí? você está aqui ou não? você está entendendo? então quando quando eu oro e digo aqui sabe nem todas as coisas funcionam porque a gente acredita em coisas de Deus mas a gente tem que dar os pulos aqui embaixo para se dizer para a gente poder suplir os nossos compromissos e como coloquei naquele áudio a minha casa é a última da lista não é a primeira aí está o tertuliano que diga está acompanhando? então quando sonegamos essas coisas perjudicamos pessoas olha não honramos a Deus nos perjudicamos a nós mesmos e perjudicamos aqueles que decimos que amamos você está aqui ou não? eu não lhe estou cobrando você está entendendo? eu só quero que você entenda só isso você só precisa entender porque Deus tem seus caminhos está entendendo? mas se a gente diz que é a gente precisa honrar o que é está acompanhando? como eu digo pergunte para o tertuliano eu priorizo os que não tem outra fonte está acompanhando nisso então os primeiros são os missionários desta casa porque eles não tem outra fonte a não ser Deus depois eles dão a casa mas a minha casa é a última amém? está acompanhando? então precisamos ser filhos ao Senhor para honrar o Senhor e honrar nossos irmãos então ele diz sofre juntamente comigo padece como um bom soldado de Jesus Cristo estou colocando essa situação não para ele cobrar se não para ele dizer que tudo não é não é um cor de roça não é cor de roça tudo não é fácil e Jesus nos prometeu que seria fácil assim como eu enfrento problemas talvez você diga não eu também tenho os meus beleza você também tem os meus e é provado certo eu posso levantar não sei meia dúzia de pessoas que quando você tem problemas nessa área a gente trata de ajudar você ou não? sim está acompanhando então a gente não é alguém que explora você e que não te ajuda em teu momento crítico e estou falando especificamente de finanças porque o outro sempre ajudamos então há que sofrer não é que fomos chamados para sofrer mas neste chamado também há sofrimento também há dificuldade também há complicações mas ele me dá três características que eu quero compartilhar com você nesta manhã primeiro soldado o soldado não se envolve com os negócios desta vida essa palavra tem martelado em meu interior porque quando Maria e José José e Maria perdiram Jesus certo quando levaram Jesus com 12 anos para o templo certo e eles não perdiram na metade do caminho e precisaram retornar para procurar Jesus onde ele estava disse que eles o encontraram no templo diga assim comigo o encontraram no templo mas quando Jesus foi indagado certo que que acontecia com ele ele disse olha por que vocês se preocuparam tanto eu estou na casa do meu pai cuidando dos negócios do meu pai então por que esta palavra tem ecoado dentro de mim porque uma coisa é estar no templo outra coisa é cuidar dos negócios do pai se acompanhando vou repetir uma coisa é estar no templo outra coisa é cuidar dos negócios do pai para José e Maria Jesus estava no templo para Jesus ele estava cuidando dos negócios de seu pai e eu quero lhe dar uma boa notícia o pai ainda tem negócios para entregar a seus filhos ainda tem negócios para lhe entregar a seus filhos então ele está buscando cuidadores de seus negócios está acompanhando e então a primeira característica que disse o apóstolo Paulo olha como soldado mas tenha presente que o soldado não se envolve nos negócios desta vida porque seu prazer é levar alegria aquele que o arregimentou ou seja aquele que o chamou a fazer parte deste exército alguém assistiu lá o filme como até o último homem é assim que se chama um filme lá certo de um jovem adventista que vai para a guerra e ele não quer matar ninguém certo e ele vira médico e ele começa a salvar tudo assista a esse filme isso é o que precisamos entender do soldado o soldado tem uma tenacidade já viu que os soldados parecem que tiram forças de onde não tem eles precisam passar a noite inteira caminhando eles caminham no momento da luta eles adquirem um valor uma coragem ele disse olha como um soldado que está fixo em aquilo que se lhe propôs fazer ele está lá para guerrear ele está lá para defender seu país ele está lá para defender a honra de seu país seja como um soldado que não se envolve nos negócios desta vida que não tem distrações que nada rouba seu entusiasmo seu coragem seu vigor a sua força de superar obstáculos você parece que está no netflix que chama não é filho aí assiste assista lá um dia e tem uma cena linda eles precisam em uma guerra contra os japoneses parece e eles precisam tomar um morro e eles subem certo aqui e chegam em uma planície e tem japoneses que saem da terra cara um monte como todos os filmes e a última chance que eles têm para tomar aquele lugar é bombardear aquele lugar mas mesmo assim com os soldados e este moço fica lá e enquanto todos os outros soldados já descieron certo morro certo se retirou da companhia dele ele começa a sentir certo o lamento de seus colegas os que estão feridos e ele começa a resgatá-los um por um um por um um por um passa a noite inteira resgatando homens e depois tinha que descer-los e havia certo um tronco uma árvore agarrou uma soga certo e os começou a descer certo haviam dois soldados de guarda quando de repente vem um corpo desciendo parece que numa madrugada inteira ele desceu 52 homens está acompanhando a essa tenacidade que eu me refiro quando todos abortam um soldado fica quando todos abandonam um soldado fica quando parece que não há esperança nenhuma ele tem esperança em meio a toda essa mutilação você vai ver soldados lá que você vai ver não é com a perna cortada faltado um braço mas ele os resgatava igual se esforça como um soldado que não se envolve com os negócios da vida está acompanhando e os negócios da vida querido não é trabalho os negócios da vida não é escola mas é ter Jesus no centro isso não é se envolver com os negócios da vida ninguém está dizendo que você fique lá e não faça nada que fique de perna para o ar não porque se você pensa que um pastor não faz nada vai um dia lá em casa você está entendendo? não é isso mas qual é o seu centro? qual é o seu foco? sabe querido você entenda lá muito bem com muito amor se a gente descuidar as coisas de Deus mais dias menos dias vai dar um pepino na nossa vida a nossa vida querido é igual que um carro se a gente não dá manutenção no carro ele vai me deixar na mão algum dia ele vai quebrar lá no meio da estrada e vai sair mais caro porque você vai ter que pagar guincho você vai ter que trazê-lo de lá mas está entendendo? é só uma ilustração se você não cuidar do desenvolvimento da sua vida espiritual a sua alma vai lhe deixar na mão em algum momento lamentavelmente pode ir tudo bem querido mas nem tudo bem vai sempre tudo bem por isso que não posso ter os negócios desta vida como prioridade na minha vida preciso ter os negócios de meu pai e sabe qual é o principal negócio de Deus na sua vida? é João 6 28 e 29 esta é a obra que você crê e desenvolva a vida daquele que já está dentro de você você precisa se dedicar a isso quando eu falo de obra de Deus eu não quero que você seja um pastor seja um profeta não, não, não cuide da sua vida desembolva o Cristo que está dentro de você e cuide de sua família sabe por que a igreja avança pouco? porque nós temos que estar fazendo duas tarefas não é? a gente não foi na nossa casa educado como deveríamos ser educados então aqui damos problemas aqui temos complexos certo? não sabemos nos submeter a autoridade não sabemos aceitar a opinião diferente do outro isso sabe de onde se dá em casa então a casa não fez seu papel então a igreja agora tem que correr atrás do prejuízo você está acompanhando nisso? preciso me envolver em tudo isto como um soldado que não se envolve nos negócios da vida mas que está para agradar para trazer alegria àquele que o chamou a fazer parte segunda coisa segunda característica são três características de uma mesma coisa com três elementos diferentes um atleta um atleta um atleta é disciplinado queridos um atleta é abnegado no sentido que ele precisa abrir mão de coisas em prol daquilo que ele estabeleceu um atleta certo? ele precisa ter uma dieta balanceada ele precisa dormir cedo sim ou não? e ele precisa correr de acordo a as regras estabelecidas é isso que diz assim como um atleta corra desenvolva mais como é correto o que significa isso que é correto? não use doping não use algum elemento que lhe vai dar uma maquilhada se o usamos hoje está entendendo? em outras palavras não podemos maquilhar a nossa vida e isso não significa que vamos ser como nós somos precisamos desenvolver a vida de Cristo em nós para que nós não nos pareçamos a nosso pai biológico mas nós nos pareçamos a nosso pai espiritual está acompanhando? porque essa é a desculpa que a gente não é só igual ao meu pai mas você não precisa se parecer a seu pai você tem que ser parecido com Cristo está acompanhando? precisamos correr de acordo certo aos regulamentos se podemos dizer assim não viver de aparência não achar que porque estamos certo ter uma performance mas quando a gente faz o exame de sangue a gente vê que há alguma substância que não é correta está acompanhando? e o terceiro como um labrador a principal característica do labrador querido os três são muito parecidos mas a principal característica do labrador é que ele é paciente ele espera com paciência o fruto do seu trabalho ele vai dizer assim que pela paciência que ele tem certo? pela paciência que ele tem ele vai comer de os primeiros frutos então precisa ter por assim dizer a coragem de um soldado a disciplina de um atleta e a paciência do labrador está acompanhando? nesses dias nós precisamos ter isso porque se não temos vamos ficar postrados no caminho se não temos a coragem de um soldado se não temos certo a disciplina de um atleta e se não temos a paciência de um agricultor alguma coisa vai se frustrar na metade do caminho então quero incentivá-lo nesta manhã talvez não seja uma palavra assim nossa o Dario está mansinho hoje não tem problema mas você precisa entender precisamos de coragem para enfrentar certo? a vida que vivemos e para desenvolver a vida em Cristo que já temos se não há coragem se não há força se não há vigor está entendendo? muitas vezes nós temos tanta força tanta coragem tanto vigor para tantas outras coisas sim ou não? para ir em uma excursão em um passeio a gente levanta quatro horas da manhã cinco horas da manhã sim ou não? sim agora para ir para ler a Bíblia a gente tem sono está entendendo? para ir em uma praia certo? ontem a menina com a Denise foram aqui ele e a Bela cara pode ser muito lindo mas eu não tenho coragem de encarar três horas de curva ainda três horas e meia para lá mas às vezes a gente encara o trajeto difícil vamos passar mal talvez na metade do caminho a menina falou opa eu fiquei meio enjoada muita curva agora a gente vai não é verdade mas para ler a Bíblia para estudar certo? eu quero honrar meus alunos de quarta-feira que mesmo cansados eles vêm quero honrar o Glauco quero honrar o Leo certo? o Jonas certo? que trabalha o dia inteiro e os demais certo? só me estou lembrando de alguns as donas de casa que também trabalham o dia inteiro mas estão aqui eu quero honrar vocês porque vocês estão se superando estão se disciplinando amém queridos? os que fazem pela manhã também um pouco mais fácil pela manhã porque o primeiro horário do dia talvez para aqueles que dormem cedo certo? é bom mas que dormem tarde é meio complicado não é? honrar a Marcinha que está chegando antes do horário tá bom Marcinha? quero honrar a sua vida não sim porque a Marcinha a correria do dia a dia às vezes tem dificuldades para chegar no horário mas lá na escola de terça e quinta a Marcinha às vezes chega mais cedo do que eu e leva café para nós ainda honrar o Pedro o Pedro é o primeiro a chegar às terças e às quintas-feiras cedinho o Pedro está lá estudando você está entendendo? porque temos que ter coragem temos que pagar preço temos que colocar a pele dura muitas vezes amém? está acompanhando? porque entenda muito bem não é uma maldição na sua vida mas se nós não fazer mantenção na nossa vida espiritual mais dias menos dias a nossa alma nos vai deixar na mão um dia você vai ter problema com seu marido um dia você vai ter problema com seus filhos e eu não estou dizendo que profetizando que você vai ter problema mas essa é a vida aqui temos a graça e a Jerusa certo? a avocida que está aqui certo? que tem mais tempo de experiência a vida é assim não é? sim ou não? não é? a veces está tudo bem a veces não está tudo bem as vezes nós temos as vezes nós não temos em todos os sentidos se temos ou não temos as vezes temos coragem as vezes nós não temos as vezes temos fé as vezes nós não temos as vezes nós temos recursos as vezes nós não temos sim ou não? é assim a vida então mas nós precisamos ser como a formiga que se prepara para o dia do inverno não como a cigarra que fica cantando o dia inteiro cantando o dia inteiro não se preocupe não precisamos ter a coragem do soldado precisamos ter a disciplina do atleta ai que não consigo ler então busque o melhor tempo para você ler ai que não consigo não consigo não consigo coloque uma disciplina eu vou ler todas as manhãs vou ler ao meio dia 10 minutos depois de 10 minutos passo para 15 não sei se disciplina e terceiro seja paciente as coisas não funcionam como o mundo diz nada é na velocidade do microondas nada é na velocidade da fotografia do seu celular não funciona assim não funciona por isso que diz o agricultor o que faz o agricultor prepara a terra seleciona a semente prepara a terra tira as pedras tira as raízes depois lança a semente vai regando a plantinha isso demora um tempo não demora ai sai o broto ai depende do clima se está muito frio a plantinha não fica se chove muito a plantinha se estraga assim ou não então ele precisa cuidar aquilo que ele está protegendo essas são as características desses homens idóneos transmite a homens capazes de transmitir a outros esta verdade idónea com que características soldado atleta e agricultor precisamos perseverar ah Darío plantei e não deu nada meu irmão se esse fosse o raciocínio dos líderes pastores estávamos fritos porque quanto a gente não planta nas pessoas não é? parece que entre mais planta parece que parece que sabe parece que menos resultados se vê mas a gente tem que esperar tem que esperar esta semana ela quis perguntar amor até quando a gente espera? não amor vamos continuar esperando não porque eu vejo você que você continua insistindo ela disse pra mim não amor vamos esperar você acompanha? eu eu fui chamado pra isso eu fui chamado pra isso eu vou continuar plantando continuar plantando continuar batendo na porta continuar dizendo e aí abre teu olho e observe uma coisa só pra que você eu canto a bola eu canto a bola mas quando você não dá ouvidos ao cantar da bola depois eu vou te ajudar lá ainda a resolver teu problema porque você não ouviu não é assim mais ou menos a gente canta a bola olha cuidar cuidar aí depois dos meses você chega aí aconteceu não vamos lá vou te ajudar qual poderia ser a atitude do homem esse cara eu te cantei a bola agora você vira então precisamos ter essas características precisamos crescer como soldado precisamos crescer como agricultor como atleta com disciplina precisamos ter a paciência no agricultor porque senão nós vamos frustrar toda expectativa além do normal produz frustração a maior expectativa maior frustração ah Darío então não tenho que ter expectativa não minha expectativa tem que estar em Cristo ele morreu quase pelado o cara e só tinha João lá ele caminhou com doze e um se perdeu os outros deitavam escondidos por isso que João dá detalhes que os outros não dão por quê? porque ficou perto da cruz o único que ficou perto da cruz foi João então às vezes a vida é assim a gente investe em doze um se perde e os outros dez se escondem há só um que dá o retorno os dez leprosos foram curados só um voltou mas há que esperar há que esperar isso não quer dizer porque um voltou seu trabalho ruim que é a primeira indagação que a gente pensa ah plantei mas não deu nada ah porque você é um mau agricultor não de repente o tempo não favoreceu a terra não favoreceu há vários aspectos mas a gente precisa ter a coragem a tenacidade a força de vontade de um soldado a disciplina de um atleta não é? e a paciência de um agricultor para que vejamos a nossa família caminhando para que vejamos o progresso de nossos filhos já disse para você a vez eu falo para o Paulo Pablo até quando? já viu que nós pais repetimos tanto as coisas filho até quando? Deus fala assim até que ele entenda assim como eu faço com você eu falo com você até que você entenda não beleza vamos lá Pablito 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 a vez é Pablito é Pabllo bem então essa é a recomendação desta manhã talvez simples talvez você diga nossa mas esses três requisitos são muito importantes isso precisa acontecer na tua casa se o evangelho que você acredita não funciona na tua casa não vai funcionar em lugar algum se você não é crente mas crente crente na tua casa você não vai ser aqui está entendendo? se você papai não manifestar Cristo para seus filhos seus filhos enxergarem Deus em você aqui o pastor não vai transmitir Deus para eles está entendendo? porque tudo começa lá tudo começa lá em casa você está entendendo? então pouco ou muito manifeste Cristo lá quando falamos de manifestar a vida de Deus é lá porque aqui é consequência de lá se não há lá não haverá aqui você está entendendo? então esses homens idôneos capazes de instruir outros claro que se aplica um pastor com os que congregam junto com ele um professor que ensina aos seus alunos mas vamos aplicá-lo é um pai é uma mãe que conseguem reproduzir a vida de Cristo em seus filhos tendo características de que? de soldado atleta e agricultor porque preciso me fortificar na fé todo fortificante porque estou fraco não é? biotônico fontura não é? porque dava porque achavam que estava fraco não crescia o menino não crete sim ou não? não era mais ou menos assim? então você precisa se fortificar na graça como me fortifico Darío? qual é o fortificante? coragem disciplina e paciência porque se não querendo não adianta cantar bonito falar bonito dizer que vamos no ninho das águias dizer que estou com o Darío não você precisa manifestar a vida de Deus em você para os céus fazendo esse trabalho deixe nós fazer a outra parte está acompanhando? precisamos ter a consciência da mãe e da avó de Timóteo que entregaram certo? um menino graduado na primeira etapa do discipulado quando Paulo passou certo? era reconhecido do lugar onde Timóteo vivia que ele tinha um bom testemunho que sua mãe e sua avó lo tinham discipulado ele estava pronto para participar de uma nova etapa de um discipulado ele foi graduado ele foi graduado que se chama ele aprovou o primeiro estágio então ele tinha condições agora de partir para um segundo estágio com um apóstolo Paulo não tinha uma figura certo? por isso mas fizeram no primeiro estágio só porque ele ele é um filho de mamites o Timóteo é mamites me está entendendo o aspecto que a Cris está citando é que a gente não pode se limitar por exemplo aqui há famílias onde não há figura sacerdotal não nos podemos limitar a isso me está entendendo mas também precisamos ter consciência que um filho conduzido pela mãe vai ter algumas dificuldades como o Timóteo o Timóteo era mamites tanto que o apóstolo Paulo disse tome um pouquinho de vinho em relação de seu estômago ele era filhinho da mamã ele era dodozinho está acompanhando mas como diz a Cris não foi impedimento nem para unir-se e longe parece que me está entendendo fazer o primeiro estágio do discipulado faltou alguma coisa mas essas essas duas mulheres não falaram assim não é que não é papel nosso o pai dele é grego não entende essas coisas não ela cumpriram seu papel não foi altura porque a mulher não foi desenhada para isso está entendendo não foi altura mas cooperou está acompanhando não então o importante da mãe da avó de Timóteo é que elas superaram os limites estabelecidos pela sociedade por aquele momento elas foram além dos limites estabelecidos a gente precisa fazer isso com nossos filhos se nossos filhos não adoram em casa não vão adorar aqui se nossos filhos não cultuam conosco lá em casa eles não vão se acostumar a este culto não se nossos filhos não nos vêm ler a Bíblia e a gente nos chama para ler juntos eles não vão ler a Bíblia porque eles não têm nem a coragem do soldado porque está na formação nem a disciplina do atleta nem a paciência do labrador algo que hoje nos está sendo roubando por toda essa tecnologia que está aí toda essa tecnologia tão rápida nos diz assim não, não seja paciente a gente compra um celular que ele já está tiramos muitas fotos e ele demora muito e a gente já quer socar ele na parede se eu não meu Deus este celular está travando porque a gente se acostumou já as coisas assim ó tchau 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 a tecnologia é boa mas ela não nos pode roubar o princípio da perseverança porque na vida espiritual é processo é cíclico demora mais daquilo que a gente pensa não porque Deus se atrasa Deus não está atrasando havia uma música do renascer para isso ele chega na hora certa mas na hora certa é a hora dele larga o acordo da mente larga larga o poder da mente hein amém queridos então queria orar por vocês esta é a administração desta manhã coragem do soldado disciplina do atleta e paciência do lavrador amém precisamos disso para que Cristo continue a crescer dentro de nós são três palavrinhas simples mas com um pouco de complexidade para aplicá-las na nossa vida amém vamos orar Senhor te damos graças Senhor Senhor queremos fortificar-nos na fé Senhor nos ajuda a abrir mão desse desejo de sempre ter uma coisa nova para aprender Senhor precisamos reciclar o que já temos aprendido Senhor temos aprendido nesta casa que quando o Senhor repete ou nos traz uma lembrança de coisas que já sabemos isso gera segurança dentro de nós Senhor Senhor então nesta manhã nós queremos lançar esta semente como um sábio agricultor Senhor Senhor nós queremos ter a coragem a tenacidade a força de vontade do soldado que não se limita ao tempo que não se limita aos horários Senhor que se limita Senhor a comer uma comida preparada que não é a comida da sua casa Senhor que se limita em razão da missão a andar com um sapato que muitas vezes não é confortável mas é um sapato preparado para o campo de batalha Senhor ele se submete a carregar Senhor uma mochila pesada com muitos elementos que ele não sabe se ele vai precisar mas ele precisa carregar por si ele precisar em algum momento nos dá esta coragem nos dá esta tenacidade nos dá esta força de vontade Senhor para desenvolver Cristo dentro de nós Senhor para não medir esforço Senhor nos ajuda Senhor nos dá a disciplina do atleta Senhor que tenhamos horário Senhor que tenhamos prioridades que sejamos diligentes Senhor porque a prioridade Senhor está ligada com a diligência somos diligentes quando nos aplicamos em aquilo que é prioridade não necessariamente para nós mas primeiramente para o Senhor e se tornará prioridade para nós nos ajude Senhor nos ajude o Senhor Pai já nos entregou aquilo que nós precisamos Cristo dentro de nós é aquilo que nós precisamos mas ele precisa ser desenvolvido Senhor nos dê a paciência do agricultor a paciência Senhor para plantar em pessoas especificamente na nossa família Senhor a veces o marido reclama da esposa Senhor mas ele primeiro precisamos nos questionar plantamos a semente estamos regando a semente porque se estamos se plantamos se preparamos a terra plantamos e regamos en algum momento o Senhor fará crescer tudo aquilo que nós plantamos porque aqueles que com lágrimas plantaram um dia voltarão com seus feches voltarão com os frutos então nos dá a paciência Senhor para esperar Senhor porque este texto diz o apóstolo Paulo em outro lugar diz que o agricultor espera com paciência o fruto desse trabalho mas neste texto diz que ele é o primeiro a participar do fruto que a sua semente o seu plantio produziu Senhor isso quer dizer que se perseveramos em paciência nós seremos os maiores beneficiados com tudo isso seremos os primeiros a participar nos ajude Senhor como eu disse Senhor em alguns dias atrás esse desejo essa febre se podemos dizer assim de ter uma horta em casa Senhor de plantar Senhor algumas frutas algumas verduras algumas legumes dentro de casa porque elas são mais puras porque elas são melhores Senhor que nós apliquemos esse desejo a vida espiritual para que nós possamos cultivar coisas espirituais assim como temos o desejo pai de plantar sei lá Senhor salsinha cebolinha Senhor hortelão alguns temperos Senhor na nossa casa que isso nos estimule Senhor a cultivar as coisas do Senhor nos ajude Senhor declaramos que estamos em um processo Senhor nos ajude porque declaramos que as vezes vacilamos na fé que as vezes Senhor nos envolvemos nos negócios da vida e ignoramos Senhor e muitas vezes nos autoconvencemos que porque fazemos parte de uma comunidade de fé estamos cuidando dos negócios do pai mas nesta manhã queremos ampliar o nosso entendimento e compreender Senhor que fazer parte de uma comunidade de fé é bom é importante mas não é sinônimo de cuidar dos negócios do pai Senhor que nosso principal negócio seja desenvolver a vida de Cristo em nós e torná-la visível aparente explícita na nossa casa poder Senhor resplandecer Cristo para os nossos filhos Senhor que meus filhos ou nossos filhos não querem ser igual Senhor ao Hulk ou ao Capitão América ou Senhor a la Mulher Maravilha mas que nossos filhos querem ser iguais ao Senhor porque têm visto Deus na vida de seus pais isso não quer dizer que eles não vão colecionar brinquedinhos não, não é isso Senhor mas muitas vezes nossos filhos querem ser como os super-heróis da televisão do cinema mas ignoram as qualidades e as características de um pai de uma mãe Senhor honramos Senhor os pais e as mães que estão aqui Senhor os honramos Senhor porque o Senhor lhes encomendou uma tarefa linda não se encomendou Senhor honramos Senhor a graça que está aqui honramos Senhor a Jerusa honramos a Sida Senhor mulheres de coragem mulheres de valor Senhor que tiveram Senhor que enfrentar situações muito complicadas no decorrer da sua vida e muitas vezes Senhor ainda Senhor já com tanta experiência ainda enfrentam situações difíceis com seus filhos Senhor com a família com os netinhos então nos ajude Senhor Senhor que a vida dessas pessoas mais experientes nos inspirem nos inspirem Senhor a nos aplicar como um soldado como um atleta e como um agricultor para que possamos instruir a outros esses outros que seja nossa casa nossos filhos nos rendemos ao Senhor Pai reconhecendo teu poder reconhecendo quem tu és reconhecendo que tu estás em nós no nome de Jesus no nome de Jesus amém se você não trouxe ainda sua oferta seu dízimo é momento de trazê-lo é momento de trazê-lo